Um estudo mostrou que a falta de memória é um dos maiores temores do ser humano. E a razão é muito simples. Sem memória você não faz absolutamente nada. E por que que de vez em quando dá aquele apagão de memória e a gente esquece das informações? Vamos entender nesse vídeo. Em primeiro lugar, uma das grandes causas da falta de memória, da perda de memória, é o estilo de vida. Pois bem, o que é isso? O estilo de vida muito agitado, com muita correria, com muitas informações, muitos problemas mal resolvidos, alimentação ruim, falta de sono, sedentarismo, tudo isso faz com que o seu corpo, o seu organismo, a sua mente, ela vire uma panela de pressão. E essa pressão toda, ela faz com que a nossa memória sofra falhas. São os lapsos de memória, brancos na memória. O que é o branco na memória? Ele é um alabe silencioso indicando que está acontecendo algo de errado com você. Então, toda vez que você tiver um branco na memória, olhe primeiro para si mesmo e verifique. Como anda o meu estilo de vida? Conturbado, estressante, agitado, muita informação para pouco tempo? Fatalmente você vai ter lapsos de memória. Um outro grande problema que nós temos é a falta de sono. Pessoas que não dormem bem à noite, acabam não consolidando as memórias. Então, eu pergunto, quantas horas você dorme todas as noites? Coloca aí nos comentários. Quando você dorme muito pouco, você não dá tempo para que o seu cérebro esvazie todo aquele aprendizado, grave esse conhecimento nas memórias e você acaba fatalmente esquecendo de muitas coisas no dia seguinte. Até porque também quem não dorme bem à noite, no dia seguinte, fica cansado, mentalmente cansado. E a mente cansada, nós sabemos que ela não registra de forma alguma. Um outro problema é o uso excessivo de bebida alcoólica. O álcool é verdade que ele apaga as memórias. Então, se você puder diminuir ou cessar totalmente o uso de bebidas alcoólicas, isso será um ponto positivo para a sua memória. O uso de medicamentos também é perigoso. Você tem sempre que ter o acompanhamento de um médico para saber se aqueles medicamentos que você está usando já extrapolaram o período, se você não está se automedicando. E isso pode causar, a longo prazo, problemas na sua memória. E um outro fator também é a falta de atenção. Pessoas que não prestam atenção, logicamente, não memorizam. Por exemplo, eu entro junto com você num mesmo local. Por exemplo, na recepção, no salgão, de um hotel. E eu, por acaso, estou reformando a minha casa e precisando comprar cortinas. Então, eu vou olhar para aquela cortina, o modelo que eu gostei, era o que eu estava precisando, procurando. Eu vou memorizar os detalhes. E você que estava do meu lado, você nem se ligou para esse lance de cortina, porque não é do seu campo de interesse. Então, eu posso muito bem sair depois, dar fora do hotel e falar, e aí, cara, você lembra daquela cortina que bacana que eu estou reformando a minha casa? Você vai acabar não lembrando, mas não é porque você tem uma memória ruim. É porque aquela informação não estava alinhada com o seu interesse naquele momento. Então, isso pode parecer um problema de memória, mas não é. E aí, puxa mais um assunto, tá? Pare de comparar memórias. Quando você compara a sua memória com a memória de outra pessoa, você acaba cometendo esses pequenos equívocos, essas pequenas falácias de achar que o sujeito, o outro, tem a memória melhor do que a sua. E todo fruto da comparação, com certeza, é a baixa autoestima. E algumas dicas para você melhorar a sua memória. Lembre-se sempre que a memória é o seu cofre mais seguro. Sempre que você conhecer alguém, guarde o nome dessa pessoa, repita algumas vezes. Tenta aguçar um pouquinho mais a sua visão e perceber e reparar em todos os detalhes. Terminou a reunião? Revisa mentalmente o que a pessoa disse. Leu um livro, terminou de ler? Faça um exercício de fixação. Ah, Renato, não sei como fazer. Eu vou deixar aqui para você no final um exercício top de revisão de conteúdo. Ah, e tenha sempre esse cuidado de... Vai lá, dica de ouro, anote aí. No final do dia, faça um flashback. Ou seja, antes de você dormir, faça uma revisão de tudo que você aprendeu ao longo daquele dia. Isso vai melhorar bastante o seu processo de memorização. Quer conhecer mais dicas sobre memorização? Segue aqui o nosso canal, curte esse vídeo, deixe os seus comentários, as suas perguntas aqui, que eu vou marcar todas elas e vou responder para que você cuide bem da sua memória e tenha a saúde mental. Grande abraço! E aí Tchau.